Boa tarde galera Eu me chamo Rogério Basto Estou aqui com mais um problema Para resolver É dessa impressora Epson Quando você coloca ela Para imprimir O papel está agarrando E não está conseguindo imprimir Eu estou fazendo Só esse vídeo aqui Só para mostrar para vocês Como ela não está imprimindo Quando eu resolver o problema Eu venho com um novo vídeo E mostro já o problema resolvido Fazendo só para mostrar para vocês Ela puxa o papel Só que O papel não Entra da forma correta E não imprime Assista o próximo vídeo Que eu vou postar Já resolvido o problema Aqui na impressora Só lembrando Marca da impressora Ok Não está imprimindo De forma alguma Valeu Obrigado E até o próximo vídeo Já resolvendo o problema Até mais Boa tarde galera Eu me chamo Rogério Basto Estou aqui com mais um problema Para resolver É dessa impressora Epson Ela Quando você coloca ela Ela quando você coloca ela para imprimir Ela quando você coloca ela para imprimir O papel está agarrando E não está conseguindo imprimir Eu estou fazendo só esse vídeo aqui Só para mostrar para vocês Como ela não está imprimindo Quando eu resolver o problema Eu venho com um novo vídeo E mostro já o problema resolvido Eu estou fazendo só para mostrar para vocês Ela puxa o papel Só que O papel não Entra da forma correta E não imprime Assista o próximo vídeo Que eu vou postar Já resolvido o problema Aqui Da Na impressora Só lembrando A marca da impressora Ok Não está imprimindo de forma alguma Valeu Obrigado E até o próximo vídeo Já resolvendo o problema Até mais